Ah, coração, dando prioridade de novo pra quem não presta Assim você me fode, né? Cordeiro! O problema todo eu vou resumir Eu não mando em nada nem na minha cama Amar não é uma escolha, é o coração que manda Vou sair por aí pra beber, pra curtir Quero te esquecer, você não vale nada Encontrei outra alguém, uma pessoa de bem Mas a prioridade é da pessoa errada Coração, como é que pode? Você só me fode, você só me fode Coração, não faz isso comigo Com um amigo desse que precisa de inimigo Coração, como é que pode? Você só me fode, você só me fode Coração, não faz isso comigo Com um amigo desse que precisa de inimigo Cordeiro! Cordeiro! O problema todo eu vou resumir Eu não mando em nada nem na minha cama Amar não é uma escolha, é o coração que manda Vou sair por aí pra beber, pra curtir Quero te esquecer, você não vale nada Encontrei outra alguém, uma pessoa de bem Mas a prioridade é da pessoa errada Coração, como é que pode? Você só me fode, você só me fode Coração, não faz isso comigo Com um amigo desse que precisa de inimigo Coração, como é que pode? Você só me fode, você só me fode Coração, não faz isso comigo Com um amigo desse que precisa de inimigo A CIDADE NO BRASIL